Oi, eu sou a Cláudia Skil da Colorway Arts, eu moro nos Estados Unidos e eu trabalho aqui com cartonagem. Eu dou aulas presenciais, eu tenho uma escola online de cartonagem e eu também vendo kits e peças acabadas. Mas o meu foco principal mesmo são as aulas e os kits. Eu comecei a dar essas aulas presenciais em 2014 e de lá pra cá, então, eu tenho tido uma história de muito trabalho, mas de muita realização pessoal, porque eu trabalho fazendo o que eu amo, eu trabalho com a cartonagem, eu ensino, e isso é muito gratificante. E eu tenho tido resultados excelentes. E a Elô, a Eloisa Gimenez da Sem Igual, faz parte dessa história de sucesso, porque eu sou aluna dela desde o comecinho das minhas aulas. Na verdade, eu até já tinha dado uma ou outra aula quando eu passei a ser aluna dela. Mas foi depois do curso da Elô que eu comecei a ter mais segurança na técnica, a ter mais confiança e a melhorar e a expandir o meu negócio. Aqui a cartonagem não é muito conhecida, mas nesses quatro anos até aqui eu tenho conseguido aumentar cada vez mais o número de alunas, tanto nas aulas presenciais como online. E também tenho aumentado bastante a venda dos kits e das ferramentas, e não só aqui nos Estados Unidos, mas também tenho vendido bastante pra fora daqui. Bem, eu acho que tudo isso é um resultado, assim, de uma técnica bem feita, de um acabamento perfeito, de instruções claras, de análise de custo, fotos com qualidade. E isso tudo a gente aprende nos cursos da Elô. É como se ela estivesse do nosso lado, ensinando passo a passo, com vídeos direto ao ponto, mostrando cada detalhe, cada sacada, o uso das ferramentas, enfim, sem perda de tempo. Como parte desse meu crescimento pessoal e profissional, eu acabei adquirindo tanta confiança e segurança, né, no meu trabalho, na minha técnica, que eu até acabei de publicar um livro de cartonagem em inglês, uma língua que não é minha nativa, né, mas que faz parte de um processo pra promover mais o meu trabalho e a técnica por aqui. E com muita alegria eu já estou vendo ótimos resultados. Como a Elô mesmo diz, ela não ensina só a passar cola no papel. Não, definitivamente não. Ela ensina muito mais. Eu aprendi a me ver mais como empreendedora e a planejar o meu negócio, assim, com base em objetivos claros. Isso sem falar, assim, que fazer parte do grupo da Família Sem Igual, nos grupos fechados do Facebook, é de uma enorme importância pra mim, né. Eu não me sinto sozinha, mesmo morando aqui tão longe, mas nós estamos, assim, sempre conectadas, trocando ideias, dicas, e isso ajuda muito a evoluir o nosso trabalho. Gratidão imensa, Elô, por todos os ensinamentos ao longo dessa caminhada, e que você possa continuar iluminando nossos caminhos ainda mais. Tchau, tchau.